Veneno, 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 veneno O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô Ré Alê Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Olha o breque Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, bolsa da patela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço A Bahia já me deu Rego e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Olha o break O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o break A Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da favela